Bom dia meus amigos, minhas amigas. Hoje é 19 de setembro. Acabou a festança, né? A gente tá voltando que a vida normal. A gente vai trabalhar um pouco na roça. Esse solzão de maravilhoso. Que beleza. Seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe a nossa semana. Pra quem assistiu a ouvir da parreira, rapaz. Quase que eu cortei ela, rapaz. Eu falei, não, vamos mudar de lugar aqui, ó. Faz acho que quase um mês. Olha como é que ela tá bonita, ó. Maravilha, tá bonita a parreira. Maravilha, rapaz. Rapaz, vai tá bonita já, rapaz. É tanta paixinha, ó. Mas é tanta paixinha aqui, ó. É tanta... É tanta... Mas não sei lá, tá bonita. Mano, vai ficar bem-vindo. Tá bonita. Aqui vamos ficar bom. Sim, lá. Quase que a gente tá bom. está cheio, está cheio de tudo é Natal garantido vem para fazer uma imagem Natal garantido fica bonito aqui e a outra perna tem que procurar e fazer as coisas senão não vai tem que procurar e fazer as coisas senão não vai chegou esse aqui na chaca aqui agora chegou mas a mulher que cai até agora é pouco aqui olha aqui olha aqui olha 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 o 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